Gustavo Duarte, um artista e professor de renome, sempre demonstrou uma profunda paixão pela arte desde a sua juventude, destacando-se como um dos melhores alunos na área. Com o tempo, formou-se como professor, uma classe social mais elevada na época, mas a sua dedicação à arte levou-o a seguir uma nova direção, representando Cabo Verde em diversos países. A mim, desde muito jovens, mesmo na escola primária, me foi bom aluno, quer na trabalhos manuais, quer na desenho. Ainda tinha 19, 19, quer dizer, tem aquele dom que está na escola, mas eu tenho que desenvolvê-lo. Talvez, se na altura Cabo Verde já tivesse melhores meios, me podia ir muito mal longe. Para mim, na altura, o curso mais alto que me podia trabalhar na Cabo Verde era professor. Um fórum como professor, um fórum como professor, um trabalho cinco anos na Cabo Verde como professor, depois de ser selecionado dentro da cooperação Cabo Verde-Angola, me dá aula na Angola. Angola, como já existia a universidade, lá, um trabalho um ano só na educação. Para o modo, nem os tempos livres, não fazia as obras que gostam de fazer, com o aproveitamento dos recursos que não tinha lá. Nunca tinha Angola para me fazer assim. Não, coisas que ainda trabalhavam com ele na Cabo Verde, que tem ali na Obotim, que aproveitam de coisas que tem na cada lugar que eu vou aí. Então, se teve três anos na frente do centro de artesanato e na praia. Na punta, se representa a Cabo Verde, na cemiteção, nos Estados Unidos da América, Sevilha, Espanha, FIDAC, Filho, Portugal por várias vezes, e no edita selo do artesanato, na altura, o artesanato esteve em paralelo com o Pantaflou à frente da música. No edita selo do artesanato, que os selos venderam, venderam só no rendimento de selos na venda. Para Duarte, um verdadeiro artesanato é aquele que não só cria artesanato de qualidade, mas também ensina os outros a fazê-lo. Ele observa que, embora o número de artesãos tenha aumentado, a qualidade do artesanato tem vindo a decrescer. Hoje não tem mais número de artesãos, não tem artesãos que trabalham por conta própria, que é bom, mas que não perdem qualidade. Escuta a crepa flã, mas não perdem qualidade. Hoje nunca tem, ou não tem muito pouco artesanato, que tem nossa identidade, que está flacado a ver. Então é por isso que estes países de nós ao redor da África ali, pronto, em vários Cabo Verde, no bom sentido, com as suas obras, esteve muita venda, outro está pegando a escrever Cabo Verde para poder vender, pronto, mas o culpado é nosso. Bota com alguém bem, que boate ou português, que hoje é uma casa de aproveitar, outra lenda aproveita. Com o intuito de promover e preservar o valor do artesanato, foi criado o Centro de Design e Artes Criativas, pelo Leão Lopes. Este espaço foi criado para defender o conceito de artesanato e realçar a importância da arte na sociedade. O Centro foi criado precisamente com o intuito de defender o conceito de artesanato, para não mostrar a moda que nos artesanatos podem ter nossa identidade. Alguém que teve a ideia de criá-lo é uma pessoa muito conhecida na Cabo Verde, que é o Sr. Leão Lopes, que é São Vicente, que é à frente de Ateliê Amar, que tem meia como uma ala universitária, e hoje, o que não perde, ele já foi ministro de cultura, o que não perde, então, ele cria aquele Centro de Design ali. Na São Vicente, que foi necessário para o Ateliê Amar, que tem meia de desempenho, ele cria ali na praia, com parceria da União Europeia, que abre a praia como espaço, a mim, como pessoa que ele é concha, muito bem, esse Codiam Pan está à frente de aquele lugar ali, falando sobre o artesanato, sobre a diferença entre o artesanato e o trabalho de manuais, defendendo o conceito do artesanato, mostra que o artesanato não tem que ter capacidade de aproveitar nossos recursos, nossas matéria-prima que não temos, valoriza o que não temos, mas se não for aquele dia, a nós não importa a maior parte de coisas, todas as coisas estão vendo nas embalagens, embalagens que pode bem servir para pulir nos ambientes, não tem que ter capacidade de aproveitar de alguma das embalagens, de coisas que está estraga aqui no posto. Então, para não mostrar, mas não está ciente naquela situação climática ali, e também situação de poluição do meio ambiente. Então, ele tinha um artesanato interessante, mas o artesanato deve entrar ao lado de Rabidantes, para não mostrar-se só coisas que este pegue, que este folha, e coisas que não lhe não pode aproveitar. Mostra-lhe como exemplo, e me declara-lhe uma... e 70% da minha obra é aproveitamento de coisas que estão descartadas. O projeto Artesanato Criativo é uma das suas iniciativas mais notáveis, abrangendo diversas áreas, do arte busca inspiração em objetos simples, frequentemente considerados como lixo. Este projeto visa transformar o que muitos descartam em peças de arte valiosas e inovadoras, dando um bom contributo para o meio ambiente. Minha inspiração é momentânea, e, por exemplo, às vezes ainda passam todo um cujo, ainda foi aquele cujo, ela terá para fazer. Não deve aproveitar para fazer alguma coisa. E, por exemplo, todo que ainda fazia peças de bijutaria, enquanto pessoas às vezes diziam, nunca sei dizem, e eu também na memória, se está fazendo, e se está batendo. Tem parte que a pessoa até está perguntando, é um pedreiro? E tem parte que entra, parte de pedreiro, faz massa, e em ti, faz aquele cujo, e tem parte, entra parte, quer dizer, é uma área que o Bobo tem que ter um capaço, é por isso que formação, manual e politécnica, e tem parte, que é aquele que me faz especialidade, construção civil, mecânica, cedralharia, eletricidade, eletrônica, e tem parte de tudo que se parte. A Bobo está batendo, de acordo com o Bobo, com o Mocinho da Flora, com o interesse, está batendo profundo, mas, por exemplo, tem aquele candeiro lá, é um candeiro, já em base, tem aquele parte, e é um candeiro que gosta, ele se mexe lá, tem um som nele, não tem um som nele, botando ele na boçada, botando o som no ambiente nele, não tem até na tecnologia, sabe como não? Muita fase de fontenários, ela tem movimento de água e luz, não sei a mesma iletricidade, água e duas coisas, que tem risco de estar perto de companheiro, mas, muita fase de tudo que as fontenárias, em fase de que ele calcou 15 metros de comprimento, com a água, tudo botando dentro dele, o que a terceira ele é tributário, nem nada, para o que tem que ser de memória, o que está a fazer. Gustavo Duarte, com uma vasta experiência no campo, deixa uma mensagem de encorajamento para os jovens interessados em seguir uma carreira artística, incentivando-os a valorizar a criatividade e a qualidade em seu trabalho. Nós, não está sentindo, não está sentindo, não está querendo transmitir aquela mensagem ali a todos os outros jovens na área, jovens que estão na área do Arcanato, mas se não crer, é possível sim viver do Arcanato. Mas, para que ele, não tem que ter muita criatividade, criatividade, criando, 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 inovando, para não ficar, apresenta sempre a mesma coisa. Já me fazem muitos fontenários na casa das pessoas, cada um é um. Então, de mim, fica bonito, está que bem, ah, aquele fica mais bonito, quer dizer, cada um é um, cada um é um. national e um é um. Agora,